Bom, estamos aqui na Freguesia da Aguava e parece que vem um bailinho, um bailinho de carnaval à moda antiga, à moda antiga era um bailinho de carnaval que vai dançar aí aos biscoitos ou aos altares, não é assim? Bom, temos aqui tudo à moda antiga, este é um bailinho ou uma comédia que vai dançar a atuar agora aqui na Algoncice. Só a nossa despeda que vai, não se dá agora ali. É a nossa despeda, é? E, portanto, só quatro elementos só ou tem mais carroças? Tem mais aí, Carlos. Não, o outro está ali, tem mais um ali. Ah, tem mais um aqui à frente, este. Este é o S-Prosa. S-Prosa? Ah, sim, senhor. É que fez o assunto, se quer é. Oh, fez mesmo isso aí, esse é o ator principal. O ator principal. De morro de funho. Vocês estão para ir até aos biscoitos ver um a dança? Não, a gente vai agora ir ao caminho da América. A Rainer vai sair um bocadinho. E pronto, estão à nossa espera e a gente vai por trás para ver se apanha o avião. E estou a ver que isto está aqui tudo ao pormenor até o cigarro de folha. Pois isto foi um investimento grande, esse cigarro, essa charuta foi um investimento grande, mas valeu a pena, a nossa despeda exigia que fosse um charuta dessas. E pronto, a gente também gosta de estar bem apresentados. E pronto, fazemos o que possui e vou para Correvan. E vamos agora aqui falar com as senhoras que estão aqui atrás, que estão muito pesadas, que não sei se estão a ver. Portanto, as senhoras já tinham saído no carnaval ou é a primeira vez? É a primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez. É o ar livre, então, foi mesmo a primeira vez. Assim, ao ar livre, nunca tínhamos saído. Agora, deixando de brincadeira, que tal está, que tal se está, este passeio de carro. Está ótimo. É muito agradável, não é? É muito agradável. Parece um carro descapitável. Parece um bom twimp, ainda melhor. Um bom twimp a convite, a gente é sair de casa. Portanto, ainda para... Já foi à praia, já foi à praia. Já para a ver um café. E pá, então o cavalinho está cansado. Não está. A gente está a gostar. Se vocês já gostaram. A gente está a gostar. Olhem, vocês que têm um bom carnaval e... E quero aproveitar esse canal, que no dia 27 vai haver cá na nossa terra um grande evento de charretes em Angra. Vai haver 12 carros de continente para acompanhar os de cá. Vai haver um grande desfile e um concurso de atrelagem. 27 de junho. Isso começa no dia 25, algumas provas e o final um desfile na São Joaninas. Que é no dia 27. Vai ser muito engraçado, tem um negócio de carroças e cavalos. E já agora eu convido o canal da Treja a participar com a gente e a filmar a gente. O convite eu aceito, mas daqui até lá eu posso-me ruir. Não, a gente não pode. E posso-me esquecer, tens o meu contacto lá, de vez em quando dá-me um apetadelo. Vai ser bonito que vai ter vários carros de continente, pessoal, vem 12. E a gente vai acompanhá-los cá e vai tentar-se chegar para eles, está lá. Ok. Muito obrigado. E eu agradeço, até à próxima. Saúde.